Olá, graça e paz seja bem-vindo ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, por gentileza. Inscreva-se no nosso canal se gostar do vídeo ou deixe seu like e nos ajude a divulgar a palavra de Deus compartilhando este vídeo ou com o próximo. Assista esse vídeo até o final, pois tem uma grande mensagem de Deus para os nossos corações. Sem demora vamos para o vídeo. Lembre-se, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O arrebatamento segundo a Bíblia O que é o arrebatamento de Cristo? O arrebatamento de Cristo é a transformação e a transferência dos crentes vivos e mortos da terra. Para o céu, no momento da segunda vinda de Jesus. A palavra arrebatamento vem do latim raptus, que significa arrancar ou levar à força. O termo equivalente em grego é parpazo, que significa agarrar, arrastar ou arrebatar. Esse verbo aparece em 1 Tessalonicenses 4, 17, onde Paulo diz que os crentes serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento de Cristo é um evento sobrenatural, que envolve a mudança do corpo natural para o corpo glorificado, semelhante ao de Jesus após a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 51 ao 52, Paulo explica que nem todos os crentes morrerão, mas todos serão transformados em um instante, na última. Trombeta. Essa transformação é necessária para que os crentes possam herdar-o. Reino de Deus, que é incorruptível e imortal, 1 Coríntios 15, 50. O arrebatamento de Cristo é também uma transferência dos crentes da terra para o céu, onde eles estarão para sempre com o Senhor. Em João 14, 1 ao 3, Jesus prometeu que iria preparar um lugar para os seus discípulos na casa do Pai e que voltaria para buscá-los. Em Apocalipse 3, 10, Jesus prometeu que guardaria os crentes da hora da aprovação que viria sobre o mundo inteiro. Essas promessas se cumprirão no arrebatamento de Cristo, quando os crentes serão livres da presença do pecado, da morte e do mal. Quando será o arrebatamento de Cristo? Ele não revela a data exata do arrebatamento de Cristo, mas indica alguns sinais que antecederão esse evento. Em Mateus 24, 36 ao 44, Jesus comparou a sua vinda com os dias de Noé, em que as pessoas viviam despreocupadas e impenitentes, até que veio o dilúvio e as levou todas. Jesus alertou que assim será também na sua vinda. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Duas estarão moendo, uma será tomada e outra deixada. Por isso, ele exortou-os. Seus discípulos a vigiar e estar preparados. Em 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12, Paulo esclareceu que o arrebatamento de Cristo não aconteceria antes da manifestação do anticristo, o homem do pecado, que se oporá a Deus e enganará muitos com sinais e prodígios mentirosos. Esse homem será revelado depois da remoção do que o detém, que pode ser o Espírito Santo ou a igreja. O anticristo se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus, e perseguirá os santos. Mas ele será destruído pelo sopro da boca de Jesus na sua vinda. Em Apocalipse capítulo 4 ao 19, João descreve uma série de juízos divinos que cairão sobre a terra. Durante a tribulação, um período de sete anos dividido em duas metades de três anos e meio cada. Esses juízos incluem os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus. Eles terão como alvo habitantes da terra que rejeitaram a Deus e adoraram a besta, o anticristo, e a sua imagem. Esses juízos culminarão na batalha do Armagedom, onde as nações se reunirão contra Israel, mas serão derrotadas pelo Cordeiro. Há diferentes visões sobre a relação entre o arrebatamento de Cristo e a tribulação. Alguns creem que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, pré-tribulacionismo, outros que ocorrerá no meio da tribulação, mesotribulacionismo, outros que ocorrerá depois da tribulação. Pós-tribulacionismo, e outros que ocorrerá em duas fases, uma antes e outra depois da tribulação. Despensacionalismo Cada visão tem seus argumentos bíblicos e teológicos, mas, nenhuma delas é definitiva ou essencial para a salvação. O que importa é que os crentes estejam prontos para o arrebatamento de Cristo, seja ele quando for. No Tessalonicense 5, 1 a 11, Paulo diz que os crentes não estão nas trevas, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Eles são filhos da luz e do dia, e devem estar sóbrios, vestidos, da couraça da fé e do amor, e do capacete da esperança da salvação. Eles devem consolar-se um Zal, outros com a certeza de que Deus os destinou para a salvação, por meio de Jesus Cristo. Qual é a importância do arrebatamento de Cristo? O arrebatamento de Cristo é um evento de grande importância para a Igreja e para o mundo. Para a Igreja, o arrebatamento significa a consumação da sua esperança, a realização da sua redenção e a recompensa da sua fidelidade. Para o mundo, o arrebatamento significa o início do juízo de Deus, a revelação do anticristo e a tribulação dos ímpios. Para a Igreja, o arrebatamento é a consumação da sua esperança. Em Romanos 8, 18 ao 25, Paulo diz que os crentes gemem juntamente com a criação, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Eles esperam com paciência o que não veem, sabendo que Deus cumprirá as suas promessas. No arrebatamento, os crentes verão a Jesus face a face e serão transformados à sua imagem. Eles receberão corpos glorificados, livres da corrupção e da mortalidade. Eles entrarão na plenitude da vida eterna. Para a Igreja, o arrebatamento é também a realização da sua redenção. Em Efésios 1, 13 ao 14, Paulo diz que os crentes foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. O Espírito Santo é o garantidor de que Deus cumprirá o seu propósito de salvar os seus eleitos. No arrebatamento, os crentes serão resgatados por Deus, como sua propriedade exclusiva. Eles serão libertos do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Para a Igreja, o arrebatamento é ainda a recompensa da sua fidelidade. Em 2 Timóteo 4, 6 ao 8, Paulo diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele afirma que lhe está reservada a coroa da justiça que o Senhor lhe dará naquele dia, e não somente a Ele, mas também a todos os que amam a sua vinda. No arrebatamento, os crentes receberão as suas coroas de glória, honra e vida. Eles serão galardoados por Deus por suas obras feitas em seu nome. Eles reinarão com Cristo por toda a eternidade. Para o mundo, o arrebatamento é o início do juízo de Deus. Em 2 Pedro 3, 3 ao 10, Pedro diz que Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles ignoram que Deus já julgou o mundo uma vez com água, e que Agora reserva o mundo para o fogo no dia do juízo. A imagem da besta A imagem da besta é uma das figuras mais misteriosas e intrigantes do livro do Apocalipse. Ela aparece no capítulo 13, onde é descrita como uma estátua que recebe vida e fala, e que é adorada por todos os que têm a marca da besta. Mas o que essa imagem representa? Qual é o Seu significado profético? E como podemos nos proteger dela? Para responder a essas perguntas, precisamos entender o contexto em que a imagem da besta surge. Ó! Capítulo 13 do Apocalipse apresenta dois personagens principais, a besta que emerge do mar e a besta, que emerge da terra. A primeira besta representa um poder político religioso que se opõe a Deus e persegue os seus fiéis. Ela tem sete cabeças e dez chifres, e recebe a autoridade do dragão, que é Satanás. A segunda besta representa um poder religioso que age em favor da primeira, realizando sinais e maravilhas para enganar os habitantes da terra. Ela tem dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão, mostrando a sua falsidade. A segunda besta é quem ordena que se faça uma imagem à primeira, e lhe dá espírito para que possa falar. Essa imagem é uma forma de idolatria, pois desvia a adoração que pertence somente a Deus para uma criatura humana. Além disso, ela é uma forma de opressão, pois obriga todos os que não a adoram, a serem mortos. A imagem da besta é, portanto, um símbolo de apostasia e perseguição religiosa. Mas como podemos identificar essa imagem na história e na atualidade? Há várias interpretações possíveis, mas uma delas é baseada na profecia de Daniel 2, que mostra uma estátua composta por diferentes metais, representando os impérios mundiais que se sucederiam até o fim dos tempos. Segundo essa interpretação, a imagem da besta seria uma aliança entre os poderes políticos religiosos representados pelos pés de ferro e barro, que tentariam restaurar a autoridade, a influência da antiga Roma. Essa aliança seria contrária aos princípios bíblicos de liberdade, religiosa e separação entre igreja e Estado, e imporiam uma falsa adoração aos que não se submetessem. Como podemos nos livrar dessa imagem? A resposta está no capítulo 14 do Apocalipse, que apresenta Três anjos com mensagens urgentes para o mundo O primeiro anjo proclama o Evangelho Eterno e Convoca todos a temerem a Deus e darem-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. O segundo anjo Anuncia a queda de Babilônia, que é o sistema religioso apóstata que se uniu à besta. O terceiro Anjo adverte sobre as consequências de receber a marca da besta ou adorar a sua Imagem A ira de Deus sem mistura Essas mensagens nos chamam a uma decisão, ou seguimos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, ou Seguimos ao homem e obedecemos às suas tradições A escolha é nossa, mas as consequências são Eternas Que possamos escolher o lado certo, pois em breve Jesus voltará para buscar os seus fiéis e Destruir os seus inimigos Que possamos estar preparados para esse grande dia A segunda vinda de Cristo A Bíblia usa vários termos para se referir à segunda vinda de Cristo, como parousia Aparecimento, revelação, dia do Senhor e vinda do Filho do homem Alguns Versículos que falam da segunda vinda de Cristo são João 14, 3 E, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo Para que onde eu estiver estejais vós também Atos 1, 11 E, estando com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi Recebido em cima no céu Há de vir assim como para o céu o vestes ir 1 Tessalonicenses 4, 16 Ao 17 Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta De Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos Sempre com o Senhor Mateus 24, 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, que toda As tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder E grande glória Hebreus 9, 28 Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar-os Pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação A Bíblia contém muitas profecias sobre a segunda vinda de Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento Algumas profecias são Daniel 7, 13 ao 14 Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu Como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu Domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído Zacarias 14, 4 Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém Para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fingido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para O Sul, Apocalipse 1, 7 Eis que vem com as nuvens, e todo óleo verá, de até mesmo aqueles que o Traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Sim Amém Apocalipse 19, 11 Ao 16 E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel E verdadeiro, e julga e peleja com justiça E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua Cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo E estava Vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus E Seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro E da sua Boca saia uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele Mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso E no manto e na sua Coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores A Bíblia descreve o acontecimento da segunda vinda de Cristo como um evento glorioso, majestoso Poderoso e triunfante Ele virá nas nuvens do céu, acompanhado de anjos, trombetas, vozes e sinais Ele virá para ressuscitar os mortos em Cristo, arrebatar os vivos em Cristo, julgar os vivos e os mortos, derrotar o anticristo e o falso profeta, prender Satanás, estabelecer-o Seu reino milenar na terra e renovar todas as coisas A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo como a esperança da igreja e a consumação da salvação Ela nos ensina a viver em santidade, vigilância, oração e evangelização Ela nos consola com a promessa de que estaremos para sempre com o Senhor Ela nos adverte sobre os perigos dos falsos cristos, dos falsos profetas, da apostasia e da tribulação Ela nos encoraja a perseverar na fé, na paciência e na obediência Ela nos convida a amar a sua vinda e a guardá-la com alegria A segunda morte A segunda morte é a separação definitiva de Deus, que ocorre após o juízo final A Bíblia diz que Todos os mortos serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, João 5, 28 ao 29 Os que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador serão salvos da segunda morte, pois terão seus nomes escritos no livro da vida, Apocalipse 20, 15 Os que rejeitaram a graça de Deus e persistiram no pecado serão lançados no lago de fogo, que é A segunda morte, Apocalipse 21, 8 A segunda morte é o destino final dos ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados nem aceitaram O sacrifício de Jesus na cruz A Bíblia diz que o lago de fogo é um lugar de tormento eterno, onde Haverá choro e dores, Mateus 13, 42 A segunda morte é também chamada de a morte Eterna, Mateus 25, 46 A perdição dos homens ímpios, segundo Pedro 3, 7 E a ira de Deus, Romanos 2, 5 A segunda morte é o oposto da vida eterna, que é a comunhão com Deus e Com os seus santos, 1 João 5, 11 ao 12 A Bíblia nos dá vários versículos sobre a segunda morte, que nos alertam sobre A sua gravidade e nos exortam a fugir dela Por exemplo Eis que vem com as nuvens, e todo óleo verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Sim Amém Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus Aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso Apocalipse 1, 7 a 8 Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que Nela estão escritas, porque o tempo está próximo Apocalipse 1, 3 E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia E foram julgados cada um segundo as suas obras E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte E aquele que não foi achado Escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo Apocalipse 20, 11 ao 15 Mas quanto aos Medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é A segunda morte Apocalipse 21, 8 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O Vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte Apocalipse 2, 11 E não temais os que Matam o corpo, mas não podem matar a alma Temem antes aquele que pode fazer Perecer no inferno tanto a alma como o corpo Mateus 10, 28 O juízo final é o momento em que Deus julgará todas as obras dos homens, tanto as boas como as más Eclesiastes 12, 14 A Bíblia diz que Deus é justo e imparcial em seu julgamento, e que ninguém Terá desculpa diante dele, Romanos 2, 5 a 11 O juízo final revelará a glória de Deus e a sua Justiça, mas também a sua misericórdia para com os que se arrependeram e creram No Evangelho, com Manos 3, 21 ao 26 O juízo final será realizado por Jesus Cristo, que recebeu do Pai toda a autoridade para julgar João 5, 22 A Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para recebermos Segundo o que fizemos por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal Segundo Coríntios 5, 10 O juízo Final será baseado na palavra de Deus, que é viva e eficaz, e penetra até ao ponto de dividir alma em Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos Do coração, Hebreus 4, 12 A Bíblia também nos dá algumas profecias sobre o juízo final e a segunda morte Por exemplo, Jesus Disse que Ele voltará com poder e glória para julgar os vivos e os mortos Mateus 25, 31, 46 O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus destruirá o anticristo e os seus seguidores com o sopro da sua boca e com o brilho da sua vinda Segundo Tessalonicenses 2, 8 O apóstolo João teve uma visão do trono branco, onde os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, e os que não foram achados No livro da vida foram lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, 11 ao 15 Essas profecias nos mostram que o juízo final será um dia terrível para os ímpios Mas um dia Glorioso para os justos A Bíblia diz que os ímpios serão punidos com eterna destruição, longe da Presença do Senhor e da glória do seu poder Segundo Tessalonicenses 1, 9 Mas os justos herdarão o Reino preparado por Deus desde a fundação do mundo E entrarão na Cidade Santa, a Nova Jerusalém Onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Mateus 25, 34 Apocalipse 21, 1 ao 4 A conclusão que podemos tirar desses textos é que devemos estar preparados para o dia do juízo Final, pois ele é certo e inevitável A única forma de escaparmos da segunda morte é confiarmos em Jesus Cristo como nosso único Salvador, pois ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e Ressuscitou para nos dar a vida eterna Se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos Humanos 10, 9 Essa é a boa notícia que devemos anunciar ao mundo, pois Deus quer que todos Sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Primeiro Timóteo 2, 4 Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos Sua inserção e interação são essenciais para nossa comunidade Agradecemos por fazer parte